Teve alguma outra tragédia na tua campanha de lutas? Você é um multicampeão, né Leandro? Se você olhar a tua origem, e aí que vale a disciplina, vale a tua honestidade, a tua seriedade, a maneira com que tu encara o esporte, que é um exemplo, é a tua, que nem você falou, o sonho de ser campeão mundial, tem tudo para conseguir pela tua maneira de agir e ser como pessoa humana. Teve alguma outra tragédia nesse meio tempo? Olha, então aconteceu, a primeira vez que eu disputei um título de peso, um cinturão no MMA, então vou explicar para vocês rapidinho porque aquele cinturão, que foi o primeiro, ele teve um peso grande na minha vida. Porque quando eu disputei o cinturão, foi assim, o evento JVT, que tem esse troféu, é um evento que é o maior do Rio Grande do Sul, então todos os atletas que começavam, hoje está muito fácil, porque tem vários eventos que são televisionados, apareciam muitos eventos, mas ali em 2010, 2009, o sonho dos atletas que começavam era participar do JVT, que era esse evento. E aí eu comecei lá e lutei uma luta, duas lutas e a minha terceira participação eu tive a oportunidade de lutar pelo cinturão, que foi um cinturão de última hora. Tipo assim, Leandro, o cara que lutar pelo cinturão se machucou, e agora o que eu faço? Eu disse, eu luto pelo cinturão, eu entro no lugar desse cara. Se tu é maluco, tu tem três lutas. Eu sei que tem três lutas, mas tu não vai achar ninguém para lutar com o cara. E como o mestre não achou, o mestre velho não achou ninguém, eu disse, eu aceito lutar pelo cinturão e tu acha alguém para lutar com o meu adversário. E aceitei lutar pelo cinturão e a gente fez uma luta. Desafiou, no caso. Desafiei de última hora, na sexta-feira, no dia da pesagem. Então eu ia lutar com outro cara e no dia da pesagem acabei lutando pelo cinturão. E nesse evento o meu filho disse assim, pá pai, tu vai lutar pelo cinturão. Ele era pequenininho, disse assim, sim, vou lutar pelo cinturão. E ele disse, tu vai ganhar? Eu disse, eu vou ganhar o cinturão. E eu lutei muito, lutei, lutei muito, mas o cara, ele tinha 27 lutas e ele tinha três. E isso pesou muito. E o cara muito experiente, Claudio, dutei, e acabei perdendo para ele por ponto. E o que me marcou muito foi porque meu filho foi, estava tão emotivo que eu ia ganhar e eu acabei não ganhando, que eu tive que levar ele para o hospital, cara. Levei para o hospital porque estava muito emocionado. Então foi algo que marcou demais, assim. E então, isso não foi tragédia. A tragédia foi porque eu, aí então saiu a revanche dessa luta. Porque foi muito para ele essa luta, assim, foi detalhezinho que ele me ganhou. Ganhou pela experiência. Ganhou pela experiência. E eu treinei muito. E treinei muito, muito, muito mesmo. E até tranquei um semestre da faculdade nesse período para mim ganhar essa luta, porque eu tinha prometido para o meu filho e prometido para mim e tinha feito tudo para ganhar essa luta. E faltando 15 dias para a luta, num treinamento de judô, né, o cara caiu em cima do meu ombro. Eu tive um estiramento parcial do meu ombro. Essa foi a tragédia. Aí complicou. É, por isso que eu disse, né. E aí, vim para o hospital, fui para o médico e tal. Ele disse, ó, cara, tu tem que fazer outro esporte porque tu não vai conseguir lutar mais. Então, tu vai ter que mudar de profissão. Então, isso foi uma tragédia, sim, porque, então, abalou bastante. Mas eu dei a volta por cima, fui atrás, graças a Deus, né, não que foi só algo meu, né. Isso aconteceu em maio, né, eu tive essa lesão em maio. E, então, fiquei um período afastado e sem treinar nada. Em outubro, outubro, ou novembro, novembro, em Antônio Prado, surgiu a oportunidade de lutar um GP de kickbox, que valia aquele cinturão, que eu disse para o senhor. E aí, o que acontece? Eu não estava treinando, estava aposentado, teoricamente, pelo médico. E aí, o meu professor disse assim, e aí, cara, vamos lá lutar aquele GP? Ele disse, cara, eu não estou... O psicológico, né, estava muito abalado. Ah, não posso treinar, não sei o quê. Ele disse, vamos fazer um treino. A gente fez um treino. Ele disse, tu sentiu dor? Ele disse, não, não senti. Então, vamos lutar. Cara, duas lutas na noite, né. E aí, fui lá e venci, dois nocautinhos, dois adversários. Aí, ficou fácil. E ganhei cinturão. Foi incrível, né? Ficou fácil.